E vamos lá né minha galera, salve 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 né, todos aí do meu canal aí Nirvana Tag No vídeo de hoje né, que praticamente vai ser um estilo dele vlog Eu respondendo algumas dúvidas e perguntas de vocês aí que me fazem nas minhas redes sociais Caso você tá aí ó, me assistindo agora e não ainda me segue nas minhas redes sociais Que eu mais fico ativo, é no Insta, me segue lá que é de gusti tá O link fica linkado tudo aí embaixo na descrição pra você me localizar lá Beleza, e caso você tenha curiosidade de saber de alguma coisa referente ao jogo Ou minha vida real em relação a isso, pode fazer sua pergunta lá Com certeza eu faço um dele vlog, respondendo e anunciando você no canal Então aqui minha galera, eu vou responder algumas perguntas que as pessoas me fez né Uma dessas pessoas foi a, deixa eu ver o nome aqui, a Alessandra né, que me fez a pergunta Marcos, só apareceu alguns nomes, Paulo, Luiz né, muita gente assim me fez essa pergunta Ah, como é que você joga a Vaquim, a Vaquim não Ivo, há quase 13 anos, porque eu fiz um vídeo aí no canal falando sobre isso Um dela e vlog, as pessoas duvidou né, e eu vou tá mostrando pra vocês aqui que eu não tô mentindo Apesar que eu não tenho precisão de ficar omitindo né minha galera, tempo que eu jogo A minha conta pra vocês verem aqui ó, ó, é de 2012, tá vendo ó, 8 de dezembro de 2012 Quando chegar 8 de dezembro agora eu vou fazer praticamente quase 13 anos jogando aqui Então essa conta minha aqui quando eu fiz, ela foi pelo PC, é por isso que eu já tenho 13 anos Tá minha galera, quando eu comecei a jogar Ivo, não tinha versão PC, tá minha galera, só existia a versão É, não, tinha só a versão PC, não tinha versão mobile, tá, então por isso que eu comecei a jogar O Ivo, tá minha galera, pelo PC, tá, que era um jogo grátis como é hoje em dia E tá, hoje em dia mudou muito né minha galera, é os cenários tudo top, se você tem um PC legal Ou mediante você consegue jogar Ivo de boa, tá, então eu comecei a jogar pelo PC Não existia a versão mobile, quando foi lançar a versão mobile, que eu vou mostrar aqui pra vocês Mas, ó, o Ivo, tá vendo a Play Store, quando foi lançar a versão de celular, foi lançada nesse dia aqui, ó Eu já tava jogando já há muito tempo, quando lançou a versão, ó Foi lançada a versão pra, pra celular, olha, 2014, tá vendo ó, 2014 Então, como minha conta é de 2012, já tinha 3 anos que eu já tava jogando Entendeu? Então, eu sei jogar muito pelo PC, assim, entre aspas né Eu já sei já ir pros cenários, é, vestir meu avatar e coisa e tal Mas pelo PC, porque eu fico maior, né, os gráficos são melhorados Não que pelo celular não seja, mas eu particularmente, eu não, eu fico tipo um noob É, jogando Ivo pelo celular, eu não vou mentir Então, quando lançou a versão pra celular, eu já tava jogando 3 anos pelo PC Então é por isso que eu já tenho 13 anos jogando Ivo, tá, minha galera É um jogo incrível, e eu sei que outras perguntas também que me fiz Que muita gente me mandou, é, como você conheceu o... o... o Avaquim O Avaquim não, eu tô com o Avaquim na cabeça Como você conheceu o Iemivu? Eu conheci o Iemivu através de uma amiga Que hoje a gente, nossa, o tempo que eu tenho de 13 anos de Ivo Eu tenho de... de amizades com ela, né, que é a Jana O nome dela é Janaína Então o tempo que eu tenho dessa conta aqui é a minha amizade com ela Quando eu conheci ela, ela não era casada, não tinha filho Hoje ela já tem dois filhos lindos, né, hoje ela é casada, tem dois filhos Continuo a amizade com ela, tá, minha galera, ela me segue lá no meu IG Ela sempre participa das minhas lives, quando eu fazia as lives É uma pessoa que eu tenho amizade até hoje E ela que falou, né, do... do... do Iemivu Eu acho que eu conheci ela Eu não... eu não me recordo Né, se foi pelo Face Foi pelo algum... alguma coisa que eu conheci a Jana Eu ainda não tô lembrado Depois eu vou perguntar ela se ela lembra como eu conheci ela Eu sei que a gente conversava muito pelo Skype Era o Message antigamente, né E a gente ficava ali conversando, chamada de vídeo no Skype Do Message E a gente... eu sei que ainda existe o Skype aí Eu acho que hoje em dia quase ninguém usa mais No caso dessas redes sociais que hoje em dia surgiu Telegram, WhatsApp, né Então era muito o Skype Era onde a gente conversava muito E eu lembro que ela falou do Iemivu Com certeza foi ela Eu não me recordo muito bem Mas eu acho sim que foi ela que me falou Do Iemivu E eu apresentei o Clube COI pra ela O Clube COI eu já conheci através da Sandra Né, aí a Sandra foi e me apresentou o Clube COI Né, ah, vamos pro Clube COI que é um jogo legal Aí eu conheci o Clube COI com a Sandra Eu também já tenho um bom tempo no Clube COI E o Iemivu eu conheci através da... Acho que foi da Jana sim Depois eu vou perguntar a ela Mas a minha amizade com ela já é de 13 anos Entendeu, minha galera? É uma amizade muito grande Então quando você joga pelo PC O Iemivu é totalmente diferente Muito diferente do que você jogar aqui no celular Porque os gráficos é diferente Você joga com a tela assim Se fosse no ritmo do Avaquim Que a tela é virada Até seria legal pra você jogar aí no cenário Mas como é tudo assim, ó A tela em pé Fica muita... Muita seta pra você ir clicando No PC não é assim Tem gente que fala assim Ah, eu gosto mais do Avaquim Porque você clica e ele vai E no Iemivu você tem que clicar nas setinhas Mas pelo PC é legal A desenvoltura Entendeu, minha galera? Então é por isso que eu gosto mais de jogar Iivu pelo PC, né? Porque pelo celular eu sou totalmente um nulo Parece que eu comecei a jogar hoje Então pra mostrar pra vocês aí Minha conta vai fazer 13 anos Que eu tenho, tá? E eu sei que muita gente vai perguntar Ah, você já teve família Aqui dentro do Iivu, não Nem aqui, nem no Avaquim Tá, minha galera? Eu nunca gostei dessa parada de famílias Pai, mãe, dentro do jogo Eu nunca gostei Sabe? Nunca curti esse negócio De ah, vou ter uma família aqui dentro do Iivu Né? Não Nunca tive, né? Tive sim, namoros Como eu tive no Avaquim Né? Já namorei aqui no... No Iemivu Né? Já tive relacionamentos que Praticamente dois Né? Que foi relacionamentos que me marcou bastante Né? Eu não vou citar nomes Mas foi dois que me marcou muito Né? Eu não tenho arrependimentos nenhum Dos meus dois relacionamentos que eu tive Dois não, né? Praticamente três Né? Porque agora eu lembrei Tive um Que foi meu primeiro relacionamento aqui dentro do Iivu Essa pessoa não joga mais Perdeu até a conta Né? As duas perdeu a conta Uma não Uma vendeu, né? Mas essas duas perdeu a conta Uma Foi que eu saí do meu mundo real Ou melhor Virtual pro real Eu trouxe ela pro meu mundo real Né? Minha galera Que eu conheci ela Foi um amor assim Que eu não vou dizer pra vocês Que foi ruim não Foi lindo Era pra gente estar junto Minha galera Até hoje Só que As coisas desandou Os ciúmes Sabe? Aí ela veio pra cá Pra casa morar Né? Como eu moro vocês sabem Sozinho Foi um amor assim Que eu não vou mentir Foi lindo Né? Eu trouxe ela pra cá A gente ficou namorando Você conheceu dentro do Iivu Aí depois a gente foi pro Skype Depois fomos pra chamada De ser o lá Porque não existia Atsap Essas coisas não bombavam Naquela época E foi muito bom Pena que não durou Né minha galera E ciúme Eu falo pra vocês O ciúme Ele atrapalha muito Minha galera Sabe? E Eu acho que tudo tem que ser medida Tudo tem que ser controlado Se você tem ciúme demais Vira uma doença Até eu acho assim O que desuniu a gente De ela voltar Que ela era lá de Natal Então ela voltou pra Natal Ela só tem uma filha E a filha já era grande Quando ela veio pra cá Já namorava Hoje ela já é vó Aí eu sei que muita gente Vai perguntar Se ainda tem amizade De vez em quando A gente ainda se fala No Whatsapp Mas muito pouquinho Mas ninguém tem raiva de ninguém Que não deu certo Cada um seguiu sua vida Né? Mas foi a única pessoa Que eu saí do Do mundo virtual Pro meu real Foi ela Aí a segunda pessoa Namorei Foi um namoro bem tenso Pensei que a gente Vinha pro real Mas infelizmente Não deu certo Né? Minha galera Não fluiu Aí houve muitas coisas Traições E essas coisas todas Que vocês sabem De mundo virtual Que você não acredita Muito nas coisas Acaba Entrando de cabeça Em outro relacionamento Enfim Eu não vou entrar muito Em detalhe Mas infelizmente Não durou Mas foi uma pessoa Também que me marcou Bastante Mas infelizmente Não deu certo Tenho amizade com ela Até hoje Ela me segue Nas minhas redes sociais Mas é uma pessoa Muito Muito dez Depois me envolvi Com outra pessoa Que infelizmente Também não deu certo Foi um relacionamento Muito intenso Com essa pessoa Eu achava muito Que a gente ia sair Que ela ia sair Do mundo virtual Pro real Comigo Né? Porque eu Eu estava sempre Acreditando naquele amor Sabe? Eu dizia Porra, vamos sair Pá Pro real Ela, vamos Pá E ela não mora aqui No Brasil Mora fora do Brasil Que ela mora em Portugal Quando eu conheci ela Já conheci ela Morando em Portugal Né? Que eu conheci ela Pelo Ivo Né? Através dessa outra pessoa Que era Que eu conheci Também chamada De Skype Então foi um amor intenso Eu achava muito Que a gente ia sair Daquele mundo Pra cá Mas infelizmente Não fluiu Né? Não fluiu Cada um seguiu Seu rumo Ela seguiu O ruminho dela Eu segui o meu Né? Depois ela apareceu Novamente Fomos pro Avaquim Né? Ficamos naquela Mas é tipo assim Minha galera Se você ver Que uma coisa Não vai dar certo Você ficar preso Aquilo É horrível Não vou dizer Que eu me arrependo De ter envolvido Com ela Ou com as outras pessoas Não Eu sou muito bem Fui muito bem realizado Com as pessoas Que entrou na minha vida Não falo mal de nenhum Mas que cada um Teve o seu Seu porquê Né? Chegar aquele Ponto e virgo Ponto final Ponto de exclamação Mas Você ficar preso Alguém Que você sabe Que Ah será que vai fluir Quando você quer Vai Agora você fica Anos e mais anos E mais anos E mais anos E mais anos Namorando Namorando E a nossa história Foi de muito tempo Né? E nunca fluiu Né? Ela não vai largar A cidade que ela mora Portugal Pra vir pro Brasil Né? É você quando tá Acostumada Em outro lugar Em um país Que é totalmente Diferente daqui É muito raro Você O mais que ame Largar tudo E vir Né? É mais fácil A pessoa ir Pra lutar com você Quando os dois querem Mas não adianta Um só lutar E o outro Não querer Né? Aí fica aquela Coisa de patamar Então cada um Seguiu o seu rumo Hoje eu tenho Amizade com ela Com a outra também De boa Né? E cada um Seguiu A sua Trajetória Mas foi tudo Aqui dentro Do Avaquim Então praticamente Foram esses três Relacionamentos Um Que eu trouxe Pro mil real O segundo Que eu achei também Que ia fluir Mas infelizmente Não fluiu E o terceiro Também Que eu achei Que ia par Mas infelizmente Não fluiu Né? Por isso que eu falo Hoje em dia Eu tranquei Né? Minha galera Praticamente Meu coração Pra namoros Virtuais Porque eu acho Que é uma coisa Que você Igual eu falei Lá no Delivrog Você sofre muito Mexe com o seu psicológico Mexe com a sua vida Você fica com aquilo Eu vou chegar Pra entrar no jogo Ou eu vou chegar Pra ligar pra pessoa Eu vou pá Mas você quer abraço Você quer ficar junto Você quer Ter contato de pele De corpo Você não quer Todo tempo Ficar ali Só naquele mundinho Né? Você quer a coisa além E é uma coisa Que mexe muito Com você Né? Todos os meus relacionamentos Que eu me envolvi Mexeu muito comigo Não vou mentir Mexeu também As estruturas De quem eu me envolvi Com certeza Mexeu São pessoas Maravilhosas Sabe? Que cada um Tem o seu Seu motivozinho Mas pra você aí Que namora Virtual É... Uma coisa Que eu sempre falo Pra vocês É pra vocês Tomarem cuidado Principalmente Com o psicológico De vocês Que o psicológico Da gente É uma caixinha De surpresa Minha galera Né? Ao mesmo tempo Você pode se decepcionar Eu não falo No meu caso Mas eu falo No caso De muita gente Que me dá É... E falam Um pouco Do que aconteceu Que sofreu Que entrou em deprê Então eu já fiz um vídeo Falando sobre isso Né? Então pra você aí Que tá me ouvindo Que namora Que tá se encontrando Com a pessoa Se encontrando Entre aspas Dentro do Ivo Dentro do Avaquim Onde for, né? Tomar cuidado Com o seu psicológico Se realmente Os dois querem Sai do jogo E vai pra sua real Viver Uma vida Fora disso aqui Né? Minha galera Porque o tempo Ele passa O tempo não para Hoje mesmo Praticamente Já é o que? Agosto Né minha galera A gente já vamos Pra setembro Então praticamente Falta três meses Pra entrar 2025 Então você vê Que o tempo Não passa Ou o tempo Não para Né? O tempo passa Assim ó Muito rápido Né? Então você fica Namorando uma pessoa Um ano Dois anos Ah eu vou ficar Três anos Quatro anos É muito intenso Você não quer Só ficar naquela Mermice Então se você Namora alguém Quer prometer Algo que você Realmente quer Sair do seu mundo Virtual Vai pô Mas seja uma pessoa Como eu sempre falo Livre Tá minha galera Não seja uma pessoa Casada Fica ali Prometendo Ah eu vou Eu vou largar Eu vou largar Meu marido Eu vou largar Minha mulher Aí pronto Aí é que desgrama tudo Então minha galera Seja livre Livre com seu coração Aberto Livre Ah eu quero aquela pessoa Eu vou Sabe? Mas toma cuidado Quando eu falo em ir Porque você nunca sabe Com quem você vai encontrar Eu sempre deixo Essa aspa Muito aberta Né minha galera Você nunca conhece Nem quem você dorme Nem quem você vive Nem quem você conhece Porque a pessoa É uma caixinha de surpresa Tá? Você nunca sabe Hoje em dia Você deita do lado De um homem Ou de uma mulher Você tem uma surpresa Né minha galera A pessoa se transforma Quando o relacionamento Acaba A pessoa tira a vida Daquela pessoa Imagine você conhecer Uma pessoa virtual E ir até aquela pessoa Então você tem que saber Muito bem Quem você vai Quem você vai encontrar Eu sempre deixo isso Sempre em destaque Porque é uma realidade Muita gente vai dizer Ah O Nirvana já gera Eu amo fulano Eu amo fulano Ninguém vai Não minha galera Você nunca tá No pensamento De ninguém Ninguém tá escrito Na testa assim Ah eu sou O perfeito Ah eu sou O homem da sua vida Ah eu sou a mulher Não Ninguém é perfeito Né minha galera Perfeito é só Deus Eu tenho meus erros Eu tenho meus defeitos Como você que tá me ouvindo Eu tenho os seus Tenho os seus temperamentos Ninguém é igual Né Então eu não vou dizer Pra você assim Vá Vá se encontrar Com aquela pessoa Que você não sabe Realmente quem é Né Porque através de uma câmera Quando você liga Ah eu tô aqui Bebebe É legal E as vezes a pessoa Também mente Coloca uma foto ali Que não é nem da pessoa Quando você vai descobrir É uma mentira Por cima da outra É uma Ah é bem intenso Minha galera Então eu falo pra vocês Na minha experiência Quando eu tive Que eu saí do Ivo Pra um real Com a pessoa Que eu fui buscá-la Buscá-la não né Paguei a passagem dela De Natal pra cá Foi tudo intenso Eu sabia Era fotos Era vídeo Eu sabia Eu me comunicava Ela teve a certeza Que queria ver até mim Graças a Deus Eu não faço mal A ninguém Tá minha galera Todos os relacionamentos Que eu tive Se eu tive Fotos Íntimas Ou não Da pessoa Fica pra mim Ou eu deleto Ou jogo no lixo Ou eu fico guardado Pra mim Eu não tenho aquele negócio De ah terminei Pá Vou postar aquilo ali Porque tem pessoas Que assim Se vinga né Com intimidade da pessoa Pra jogar na internet Então vocês tem que tomar cuidado Quando você namora Com alguém Que você já quer se aparecer Ah eu tô mandando Só Eu tô fazendo Uma ligação de vídeo Aqui ó Aí tá daquela forma Que vê o mundo Só que a pessoa Tá ali com o gravador De celular Filmando Tudo que você tá fazendo Não seja ingênuo Em relação a isso Ah eu vou mandar Uma foto e apagar Aí manda uma foto A pessoa Pega aqui ó Tira um print Já tá com a sua foto Ah eu vou mostrar A tretinha Papá Pra ele Aí ele pum Bate um print Daquelas coisas Suazinhas Aí eu vou mostrar O meu Pra pessoa A pessoa tá tirando foto Tá printando Daqui a pouco Tá te expondo Então Toma cuidado Beleza amiga Então o Delivrog De bate-papo Foi mais sobre isso Pra falar um pouco aí Da minha Convivência Aqui dentro do Ivo É um jogo Que eu gosto demais Mas eu gosto De jogar pelo PC Depois que eu Consertar o meu PC Que falta comprar Algumas placas Eu vou voltar a jogar Porque aqui no Not Pra quem sabe Eu tenho aqui o Not Deixa eu mostrar aqui A vocês Olha lá O meu Not Mas ele Mas ele Infelizmente Ele não aguenta Muita coisa Ele já tá muito Calejado Eu só fico ali Ouvindo música Vejo alguns comentários Quando eu não vejo Pelo celular Então ele não suporta Muito jogo Que eu quero jogar Então eu pretendo sim Acabar de montar O meu PC Compro algumas peças Até eu ter um PC novo Pra poder voltar A jogar É Ivo Ivo e outros games Também que eu Pretendo jogar Beleza? Então o vídeo foi esse Pra responder vocês Aí o quanto tempo Eu tenho Desse jogo aqui Ó Tá? Espero que vocês tenham gostado Toma cuidado Em relação a qualquer jogo Que você se envolve Seja isso Seja Vaquim Seja Feifai Seja qual for Seja Roblox Seja qual for Que você conversa Com outras pessoas Toma cuidado Beleza? Então espero de coração Que vocês tenham gostado Tamo junto Tá? Meu Deus abençoe aí Cada um de vocês E até o próximo Deli Vlog aí Ou seja Respondendo perguntas Ou seja Na minha bike Na minha magrela Indo pro meu trabalho E por aí vai Viu? Até a próxima